E o Feminíssima chega agora aqui no Shopping Total na Dijandrei e é a hora da gente encontrar aqueles vestidos assim ó, maravilhosos e com um precinho assim. O que que nós temos de novidades hoje? É isso aqui eu tô apaixonada! Olha o que é de feminino esse vestido, os tons dele assim ó, essa combinação de nude com laranja e azul ficou um luxo, uma coisa bem verão, a saia bem fluida, no midi, um vestido extremamente feminino, olha as costas gente, tem outras cores. Tem outras cores? Não, ele é o que há de feminino. PMG, PMG, 199 não é? Esse aqui gente, olhem o que é esse vestido, ele tem o bojinho tá, é uma coisa assim meio Marilyn não é? Lindo no corpo. Ele lembra aquele vestido branco da Marilyn, 199 também, esse vestido tem em outras cores também? É, vem em outras cores. Vem em outras também. Com bastante fluidez. Gente esse aqui assim ó, fiquei perdidamente apaixonada pela blusa, já pediu uma pra mim, já ganhou. A saia maravilhosa, olha aqui ó, olha o que é esse conjunto, 199 também, trazendo toda aquela tendência dos tropicais, das folhagens, aquele colorido. Então hoje, o conjunto é 199, e vai ter a blusinha russa? Vai. E eu vou fazer um preço bem camarada, depois eu vou te ver. Ah viu, olhem o que é isso aqui ó, todo em renda, esse vestido aqui ele vai a uma formatura, a um aniversário, a um jantar, não é? Super chiquezinho também, e veste maravilhosamente bem como vocês estão vendo, lembram, olha, 199. Agora preparem os corações, olhem o que é este aqui gente, ele é mais justinho, fica blusadinho, no vestido desse tu vai trabalhar se tu coloca um blazer, tu vai pra um happy hour, tu vai pra um aniversário, e é pra uma formatura também, né? Um chipom, uma malinha. Olha que vestido chique gente, que vestido alinhado, ele não engorda porque ele fica blusadinho, ele já tem esse detalhe que ele vale como um colar, não precisa, não é? É um acessório lindo, olhem que luxo, adorei. Eu que sou das onças, amei de paixão, 199 também, bom, agora nós vamos mostrar pra vocês uma super, uma super, um super achado, vamos chamar assim. Porque vai ter sempre esse preço aqui, eu vou ficar por seis meses com esse preço aqui. Por que gente? Essas peças aqui que nós vamos mostrar, todas elas são somente 99 reais, como todo mundo sabe, Adjandre é fábrica, então não tem atravessador, olhem que lindo gente, 99 reais, dá pra acreditar? Este aí, o ombro ao ombro, não é a farrendinha embaixo, olhem o vermelho de renda, as costas amarradas, com recorte, outro ombro ao ombro, 99 reais, dá pra acreditar? Aquele mais com o cortadinho, no verde oliva. Não, esse aqui, esse aqui é o que todo mundo tem que ter, 99 reais. Um azul de verde, esse aqui pra formatura de colégio, legal, né? Exato, exato. Ó, esse aqui também, pra formatura de colégio é lindo, 99 reais. Dá pra ir a todas as formaturas dos colégios, cada dia com um. Olhem esse aqui gente, ele é todo diferente, todo recortado, vocês não sabem o que são os cortes, o que é o caimento da roupa da Jean, que é super boa, afinal mais de 20 anos, né Azê? Bem mais. Ó, estampa de cobra, no Evazê, esse é um vestido também que vai do trabalho à noite, e pra finalizar, o nosso metalizado que está tão em alta, e aqui num prata, bárbaro, adorei. Todos esses aqui que eu mostrei pra vocês, 99 reais, e os da nossa modelo, 199 reais. A Dijandrei fica no corredor C, no segundo piso do shopping... Shopping total. A Dijandrei fica no corredor C, no segundo piso do shopping total.